Minha nome é Ana Luisa Fontes, sou aluna do doutoramento em biotecnologia aqui na Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica do Porto. Desde a altura do meu mestrado que realizei aqui na Escola Superior de Biotecnologia, tenho trabalhado com ácidos gordos bioativos microbianos, mais concretamente isómeros do ácido linoleico conjugado, CLA, e do ácido linoleico conjugado, CLNA, sendo que o objetivo final da minha tese de doutoramento é o desenvolvimento de um novo produto alimentar funcional enriquecido nestes ácidos conjugados. O CLA e mais recentemente o CLNA tem vindo a demonstrar propriedades bioativas com um grande potencial, nomeadamente propriedades anticacerígenas, anti-inflamatório, antioxidante e anti-obesidade. Existem determinados grupos de estirpes capazes de produzir estes ácidos gordos, pelo que a primeira parte do trabalho centra-se na identificação de estirpes produtoras. Os estirpes identificadas serão depois testadas quanto à sua capacidade de produção numa matriz alimentar, neste caso em leite, para posteriormente se proceder à elaboração de um queijo enriquecido em CLA e ou CLNA, que tenha potencial de gerar benefícios ao consumidor. O CLA e mais recentemente